Vai autorizar o Paulo José Souza Mourão, vai começar a decisão dos pênaltis. Didira, concentrou, correu, parou, bateu, gol! Bateu no canto direito do goleirão Douglas. Essa é indefensável, pega na rede, na lateral, botou lá dentro, tá na frente o asa, Graziani. Muito bem, bate. O Ferroviário, expectativa do PV, ele vai pra bola. Vai ser autorizado, começa a corrida, partiu, bateu, defendeu, Bruno! Uma bomba no canto direito, o Ciel tá errando, Bruno faz a defesa! Pra deixar o asa na frente, que defesaça do Bruno! Errou o Ciel, Graziani! Pois é, uma tarde e noite infeliz do Ciel, né? Porque ele perde o gol quando o Ferroviário tava vencendo por 1x0 e deixa de fazer o segundo gol, que provavelmente daria a classificação ao Ferroviário. E agora, nos pênaltis, perde, né? Ele bateu forte, mas bateu a meia altura. E aí, quando o goleiro acerta, o canto não tem jeito. Bela defesa do Bruno, mas o Ciel também vacilou, Rodrigo. É o Feijão que vai pra bola, Anderson, Feijão, ele contra o Douglas. Esperança do torcedor do Ferroviário é o Douglas pegar essa. Feijão pode colocar o segundo gol da equipe do Asa. Olha a distância que o Feijão toma, hein? Autorizado pelo Paulo José Souza Mourão. Concentrou, agora sim começa a sua corrida. Vai pra bola, Feijão, parou, concentrou, chegou, bateu, gol! Cobrança idêntica do Didira no cantinho, na rede, na lateral. Sem chances pro Douglas. Tá na frente o Asa amplia, Anderson, Feijão, nome do gol, Graziani. Exatamente, Rodrigo, você foi perfeito. Aí o Wesley pra bola, pra tentar o primeiro gol do time da casa. Autorizado, correu, parou, bateu, defendeu, Bruno! Paredão, 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 Bruno! O Wesley parou, olhou pro goleiro, bateu no canto esquerdo, fraquinho, Bruno! Tava ali pra evitar o gol do Ferroviário. Tá na frente o Asa, 2 a 0. Pegou o Bruno de novo, hein, Graziani? Contra o Douglas. Iago partiu, bateu, gol! Trocou de lado com o Douglas, bateu forte no canto. Douglas pulou pra canhota. Faz o terceiro gol, coloca a mão da vaga o Asa. Golaço do Douglas, Graziani! Bateu muito bem o Iago, né? O Douglas acabou... Precisa fazer pro Ferroviário é seguir sonhando. Autorizado, Gabriel, correu, parou, bateu, defendeu, Bruno! Terminou o Asa, tá classificado! Bruno, paredão, paredão, paredão! Três pênaltis, três defesas! Bruno, um gigante! Tá aí o herói do momento, Bruno! O Asa tá classificado, Graziani! Grande mérito, né, do goleiro. Três defesas, três defesas diferentes. Percebeu, leu perfeitamente o que os jogadores do Ferroviário iam fazer. Agora, claro, muito mérito do goleiro. Bruno tá de parabéns, até falei. Até o Leandro Senna trabalhou com ele, né, na América. Espetacular, né?